O melhor contato para nós sabermos lidar com a criança com o autismo que esteja na nossa relação são os pais, porque eles conhecem da condição da criança e vão poder nos mostrar caminhos para que possamos incluí-la. É muito bom quando nós fazemos essa inclusão, é muito triste quando o nosso filho não é convidado para uma festa escolar. Olá, sejam bem-vindos à Casa de Dona Maria, o videocast da FEB TV, que trata sobre assuntos do cotidiano, a luz do espiritismo e sobre a perspectiva feminina. Hoje, para enriquecer as nossas reflexões, nós contamos, eu e a Camila, com a presença da Elaine Kapp, Elaine, grande divulgadora do espiritismo, palestrante e divulgadora internacional desesperado. Contamos também com a Larissa, grande amiga. Larissa é diretora da DAZU, na UNB, eu estou aí de assistência à saúde universitária, professora do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, grande militante de espiritismo no Brasil também. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, uma delícia estar aqui com vocês, meninas. A gente está achando também. Que bondade dessas apresentadoras, né? Que a gente se sente, né? Tão gostoso. Que bom estar aqui. Eu quero falar que a gente está com a grande Camila também. É, eu fico muito feliz da grande dela. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, delicado, mas que vem aqui para nos enriquecer cada vez mais. A gente vai falar sobre maternidade atípica. E a gente queria começar a nossa conversa perguntando para a Elaine, a Elaine que tem um filho com autismo, né? Em que medida, Elaine, a doutrina espírita te ajuda a ter força, conhecimento, para lidar, para viver a maternidade atípica? Perfeito. Inclusive, ajuda muito no diagnóstico, em toda essa travessia, não é? A doutrina espírita, ela nos convida a olhar para a vida com um olhar de aprendiz, sempre buscando aprender com as experiências, e ela nos proporciona a fé raciocinada. E isso tem um valor gigante em toda travessia que façamos, das mais tranquilas às mais desafiadoras. Quando nós recebemos um filho com autismo, talvez nós venhamos descobrir bem mais tarde, talvez já no início, aquela ideia que tínhamos de maternidade, ela se configura de outra forma. Os desafios são outros, mas também os aprendizados são outros. Então eu posso dizer que a doutrina espírita me faz perceber quão rica a oportunidade de desenvolver empatia, perseverança, paciência, tolerância, esforço e principalmente a comunicação, a expressão. porque como há limitação nesse sentido, você busca qualquer recurso à tua disposição para você se desenvolver nesse sentido, para você se conhecer e poder melhor entender a limitação do teu filho, seja de que extensão for, o grau de apoio, de suporte que ele precise ter. E você faz essa travessia de uma forma muito mais sustentadora. Nós dizemos assim, que quando nós buscamos, nos vinculamos a uma busca espiritual, nós ganhamos muito com o esclarecimento espiritual, mas também com a rede de apoio. E o Espiritismo, ele nos oferece isso. Desde a evangelização de bebês, de crianças, o trabalho com famílias, a evangelização inclusiva, que hoje a gente tem livros direcionados à evangelização de autistas, inclusive prefaciado pelo Carlos Campetti. Então é muito bom que a gente possa ter todo esse apoio e a gente vai formando vínculos com outras mães que vivenciam experiências semelhantes às nossas. Mas o Espiritismo nos dá essa força maior. Justamente por desconstruir a ideia de castigo, de punição, de privilégio, nos apresentar a reencarnação. Não é a única experiência, mas é a experiência que precisamos vivenciar. Não só o indivíduo que vem com determinadas limitações, seja em que configuração for, que transtorno se apresente, né? Ou qualquer outro tipo de limitação, mas também para a família, que faz parte desse processo, né? A prova que um indivíduo da família vivencia é a prova de todos, do agrupamento familiar, né? Então nós crescemos muito com isso. E eu imagino, Elaine, que é assim, né? É um desafio que nós temos enquanto mães, e a gente está falando aqui todas como mães, né? Também. Sempre vai ser um desafio para nós desapegarmos do filho idealizado e recebermos no nosso colo o filho real. É. Na verdade. O espírito que chega, né? Isso. É o espírito que chega. Vai ser sempre uma desconstrução. E cada jornada é muito única, não é? Mas eu imagino que no caso da maternidade atípica ainda se assomam algumas dificuldades, né? Eu não sei como é a realidade, por exemplo, da rede de apoio dessas mães atípicas, né? Vocês sabem nos dizer assim, você sente esse apoio, por exemplo, dentro da comunidade espírita, dentro do seu centro espírita ou dentro da própria família? E o que vocês poderiam falar para a gente sobre isso? E também do acolhimento, né? Do acolhimento. Dela como boa atípica. Posso começar, né? Então, é... Num primeiro momento, quando você está detectando alguma situação no teu filho, quando alguém te alertou para ir em busca de algum diagnóstico, talvez você se sinta muito só. E talvez você sinta muita cobrança do meio externo. Porque não se entende o que a criança tem. E há julgamentos, nem todos vão fazer essa travessia junto contigo e às vezes é uma travessia solo mesmo. E a gente diz que a gente vira mãe leoa. A mãe atípica é uma mãe leoa. Ela vai abrindo espaço, ela quer entender e vai fazendo acontecer na maioria das vezes. Né? Depois, com mais tempo, você vai se inserindo em toda uma rede de suporte. Vai conhecendo essa rede de suporte, que é fundamental. Hoje, com a conscientização do autismo, pelo dia do autismo, e se fala muito mais sobre isso, se fala muito mais sobre inclusão, está melhorando esse acolhimento, essa compreensão, não é? Inclusive, desculpabilizando as mães, né? Porque na questão do autismo, até essa ideia estava muito vigente há pouco tempo atrás. Então, hoje, já há uma rede de suporte maior. Mesmo assim, a gente tem a nossa parte de se abrir para esse processo. Então, por exemplo, eu moro em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Nós criamos um canal de apoio à mães, às famílias de autistas. E ali a gente se apoia, a gente conversa sobre profissionais, sobre terapias, sobre dificuldades que nós podemos enfrentar, desde o desfraude, a verbalização, a expressão de sentimento, reconhecimento facial, ecoterapia, seja o que for. E isso faz com que a gente não se sinta sozinho no processo. Então, o processo está melhorando, a inclusão também. Mas a gente ainda precisa falar muito sobre isso, porque há muita dificuldade, seja na escola, na sociedade, nos lares, de abraçarmos isso. Dentro da doutrina espírita, nós estamos falando mais sobre isso. Inclusive ensinando, né? Ensinando respeito ao tempo. Como abordar uma criança com autismo. Respeitar o processo dela. Mostrar que você deseja abraçá-la, para que... Perceba se também é do interesse dela, né? Ou é possível para ela estar te abraçando. E a gente sempre fala assim, o melhor contato para nós sabermos lidar com a criança, com o autismo que esteja na nossa relação, são os pais. Porque eles conhecem, né? Da condição da criança e vão poder nos mostrar caminhos para que possamos incluí-la. É muito bom quando nós fazemos essa inclusão. É muito triste quando o nosso filho não é convidado para uma festa escolar. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Muito forte falar sobre isso, né? Olha, a gente tem um dado. É um dado aqui, é mais antigo, de 2012, do Instituto Baresi. E ele diz que 78% dos pais abandonam as mães de crianças com deficiência e doenças raras, antes de os filhos completarem 5 anos. Eu imagino, por isso que a gente quis falar um pouco dessa questão do acolhimento. Imagina o percurso dessas mães tendo que lidar com a maternidade atípica e solo, né? Imagina o impacto disso na saúde mental dessas mães, né, Larissa? Nossa, é imenso, né? E aí, a gente está falando aqui do autismo, mas a gente tem, como o dado mostra, né? Algumas outras condições, né? Que são crônicas, que também são desafiadoras, né? E, de fato, aí vem de novo o desafio da gente compreender que é um compromisso assumido a pelo menos duas pessoas, né? E que, com certeza, tem a ver com o planejamento todo daquele círculo familiar. Então, todos são corresponsáveis, né? Por dividirem as tarefas, por se apoiarem mutuamente e por darem condições para que aquele espírito possa passar por essa existência, aproveitando ao máximo essa oportunidade que ele tem. Mas tem uma coisa que a gente esquece também, sabe, Camila? Que a gente estava falando um pouco da interdependência e da coletividade, né? E aí, quando você fala, né, Elayne, que ter um filho autista é uma oportunidade de desenvolver hipatia, a gente ter na nossa comunidade, na nossa sociedade, pessoas que trazem necessidades, né? Que trazem especificidades daquela vivência, né? Nessa encarnação, que pode ser o autismo, pode ser uma outra deficiência. Um transtorno. Pode ser um outro transtorno. Sim, exatamente. Pode ser algo que não é tão explícito, né? A gente está vivendo aí cada vez mais as questões de impacto da saúde mental. Então, todas essas questões chamam a todos nós. Com certeza. A evoluirmos nessa coletividade. Então, a empatia não tem que ser só para a mãe e para o pai. Tem que ser para todos. E às vezes a gente vê, muitas vezes, né? Na fila, no shopping, a criança tem uma crise. Quantas pessoas julgam? Os olhares. Os olhares, quantas pessoas julgam. E aí, é muito importante a gente perceber a nossa capacidade, entre nós mulheres, né? De sororidade. Da gente entender o que é que aquela mulher está passando e como a gente poderia auxiliá-la, né? Ao invés de um olhar julgador, um olhar de acolhimento, perguntar se pode ajudar de alguma forma. Mas não só, mulher. A gente está aqui chamando que todas essas condições com as quais a gente convive, e daí a beleza da reencarnação, né? De estarmos todos juntos num planeta que ainda é de prova e expiação. E, portanto, ainda traz para todos nós um convite a sermos mais empáticos com a dor do outro, a sermos mais resilientes, né? Diante do sofrimento, mas, sobretudo, de entendermos que todos nós estamos aqui, nenhum de nós está livre de passar por algum tipo de sofrimento. E nenhum de nós é incapaz de ajudar o outro. Então, a gente precisa começar a compreender cada vez mais que o cuidado, a capacidade de cuidar, de amar é do humano. Todos nós somos capazes de amar e de cuidar. Cada um pode encontrar, né, no seu círculo familiar, um desafio diferente. Daí a importância da gente se compreender como parte de um grande processo de evolução. E aí a gente se perguntar, nesse processo de evolução, o que eu posso fazer para aliviar a dor do outro? O que eu posso fazer para ajudar o outro a se fortalecer para lidar com essa dor? O que eu posso fazer para essa mãe que está lidando com isso? Muitas vezes a gente fala pouco, né, Laine? Mas tem toda uma questão financeira. Porque, assim, a gente ainda tem na rede de saúde, e dependendo do município, não tem serviços especializados. E essa criança, ela vai demandar justamente para que ela possa desenvolver as suas melhores potencialidades, ela vai demandar cuidados especializados. Então, é importante a gente se perguntar sobre isso, né? Será que, o que essa família está precisando manejar para oferecer o melhor para o seu filho? E todos querem, né? Então, será que a gente não pode ajudar de alguma outra forma? Dando apoio, mobilizando recursos, mobilizando a sociedade para chamar a atenção para a importância desses serviços especializados? Eu vejo com muita alegria o movimento, né, crescendo. Isso que você falou, né, de associações que vão se criando. Porque isso também é uma forma, né, da gente, quando se encontra no movimento social, quando a gente se une para defender direitos, a gente também está promovendo evolução. Sim, o desenvolvimento de políticas públicas reflete a evolução humana, né? É, é garantia de direitos humanos. Sim, sim, com certeza. Aí, a Elaine falou, Camila, da situação familiar e que a induz, por exemplo, o desenvolvimento da comunicação, trouxe um atributo. E a Larissa traz, então, para a gente, o atributo olhar empático, né, do desenvolvimento da empatia. Então, a gente percebe que nós aprendemos uns com os outros com as nossas dificuldades para desenvolver o amor. Porque são atributos do amor. Quando uma fala da comunicação melhor, a comunicação mais efetiva, a outra fala da capacidade de a gente ter o olhar, de botar no outro, a gente está desenvolvendo amor na Terra. Com certeza, são os derivativos, né, do amor, com certeza. E é algo que a gente faz questão de frisar aqui, que não é um atributo exclusivo da mulher. Apesar da mulher, muitas vezes, ser olhada nessa condição e nesse papel, né, da grande cuidadora. Que, às vezes, é muito mais de uma questão social e cultural, de uma divisão desigual das atribuições do que é. Sim, cristalizada, inclusive, não. É. Ela não é mulher maravilha. Ela não sabe lidar com o quadro. Ela está aprendendo tudo. E aquele que deveria ser suporte, muitas vezes, oferece um desafio a mais que ela não dá conta. Então, muitas vezes, acaba havendo a separação. Por quê? Porque eu já estou precisando lidar com muita coisa. A carga é demasiada, eu não sei. Então, se a gente consegue lidar junto com isso, a gente aprende cada etapa juntos. Seja do que for. Vamos pensar numa criança com TDAH, né? E a gente faz aquelas frases cumpridas e ela não consegue assimilar tudo aquilo. A gente aprende uma coisa de cada vez, a oferecer duas opções apenas, ao invés de todas aquelas opções. A gente vai aprendendo mecanismos. Por isso é importante toda a rede de apoio. Porque a gente vai conversando e conhecendo melhores formas de abordagem para o que for. Eu fico muito triste quando há esses julgamentos muito superficiais por aquilo que a gente imagina ser. Ah, a criança autista não olha nos olhos. Hoje nós sabemos que o espectro é tão amplo que a gente tem desde aquela que olha até aquela que não olha, né? Mas mesmo esta que não olha. A criança com autismo não olha nos olhos. Ah, porque ela está fugindo da vivência no mundo. Peraí, vamos ler mais sobre o assunto? Qual a dificuldade dessa criança de entender todos esses sinais? A expressão facial, por exemplo. Meu filho, quando recebeu todas aquelas carinhas das emoções e precisava separar que emoção é essa ou aquela, ele separou aquelas que mostravam os dentes, era feliz. Aquela que não mostrava, era triste. E era o que ele sabia. Então imagina que nós falamos muito com o nosso corpo. Entender isso talvez seja melhor não olhar para ver se eu consigo entender. Então a gente precisa ler mais, falar mais sobre isso nos mecanismos que tivermos. Então vocês estão de parabéns por trazerem esse assunto também aqui na casa da dona Maria. E aí trago para a vivência também com o olhar de mulher e mãe o que a Elane está trazendo e faça a relação com o que a Larissa nos trouxe acerca do exercício amoroso. Veja, será que é só a criança autista que tem dificuldade de relacionar com o mundo exterior? Ou nós também muitas vezes olhamos para esse mundo difícil, duro, de desamor e falamos e falamos, eu não quero não. E nós temos nossas deficiências. Exatamente, com certeza. É uma questão de crescimento amoroso e fraterno para a gente afastar, né Larissa? É de enxergar a diversidade. Então às vezes eu acho muito complicado os rótulos. Então assim, porque tem um diagnóstico, você já rotula. A gente tem que enxergar qualquer situação, qualquer diagnóstico para além do rótulo. Para além, porque um diagnóstico, gente, ele é uma coisa desse tamanho. Mesmo se a gente não tivesse uma visão da doutrina, né? Se fosse só uma visão da psicologia, vamos pensar, o diagnóstico é uma parte de você. Ele não te define enquanto identidade, enquanto sujeito. Ele é uma parte. Se a gente traz o olhar da doutrina ainda e a gente vai entender que aquele indivíduo é um ser que já viveu muitas vezes e que traz uma bagagem de experiência. Que talvez nessa encarnação ele não possa acessar todas as habilidades que ele tem, porque é importante que ele aprenda alguma coisa específica dessa encarnação, mas ele é um ser eterno. E essa experiência vai passar também, não é? E aí a nossa corresponsabilidade para este momento que ele está vivendo, para que possamos criar condições para ele aproveitar ao máximo esse momento. E aí eu acho que falta um pouco para a gente, enquanto cultura, enquanto sociedade, compreender que as questões de saúde, elas não são problemas individuais. Não é uma questão daquele indivíduo. Daquela mãe, né? Ou daquela família. Exatamente. A própria saúde, né? A saúde coletiva, ela traz para a gente essa visão dos determinantes e condicionantes sociais da saúde. que todas as questões, o contexto onde a gente vive, os acessos que a gente tem à saúde, à educação, à segurança, saneamento básico, isso tudo, as condições de vida vão interferir na nossa saúde. E aí eu queria chamar a atenção, a gente fala muito da mãe, da mãe, né? É, fala muito da mãe. Mas, assim, entender que essa mãe, ela está numa sociedade, né? Em contexto coletivo. Em contexto coletivo. E eu queria chamar a atenção para a família inteira, né? Da importância da família, do círculo familiar. Do núcleo. Entender do núcleo, entender que essa mãe não é responsável por lidar com tudo sozinha. Ela precisa de apoio e é uma corresponsabilização daquele núcleo, né? Assim, a gente decidiu encarnar nessa família e todos decidimos passar por essa experiência. Começa daí. Mas eu queria chamar a atenção para a importância do papel da escola, né? E dos educadores, das pessoas que assumem para a vida delas, né? Essa tarefa de educar. Às vezes a gente vê que o preconceito, né? E a falta de acolhimento vem de onde deveria vir toda uma política de inclusão e de suporte. Porque a instituição, né? Que vai ajudar a desenvolver essas potencialidades, né? O profissional que vai trabalhar junto com essa criança para que ela possa se desenvolver ao máximo, ele é um educador. E precisa entender o papel dele nesse lugar. Na universidade a gente tem um grupo de estudantes nossos, né? Que são neurodiversos e que se mobilizaram para fazer a defesa do direito deles, para chamar atenção. E eu acho que isso é muito importante, né? Porque não é uma condição para se ter vergonha. É uma condição para que esteja na sociedade demandando aquilo que a sociedade também precisa aprender. E o professor lá da educação básica, o professor, a professora, ele tem que estar capacitado para isso. Para receber a criança como ela vier. E as famílias como elas vêm. E entender a corresponsabilidade dele naquele processo de desenvolvimento. Não é só da família. Isso. E a gente vê muito... Não é só da mãe. Muito menos só da mãe. É difícil, gente. E a gente pensando também nessa interação social que a gente está falando aqui. Dessa responsabilidade coletiva. Eu não deixo de pensar também na nossa responsabilidade enquanto comunidade espírita. Os nossos centros espíritas, as nossas casas. Lembrando que tudo isso que a gente está falando da vivência do amor. Vivência aí da empatia. Tudo isso é o exercício da caridade. É, então é uma reação, né? Então que a gente tenha a disposição de entender as condições específicas das pessoas, daquela família, né? E principalmente a caridade da forma mais ampla para que a gente não faça aquelas... 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 O julgamento, ou aquelas, sabe, prescrições. Não, mas você sabe que você está lidando com isso por conta disso. Ah, tá vindo, né? O espírito encarneu assim por conta disso. Ah, não, para. Não ajuda, não. E é uma falta de caridade sem dar nada. Não ajuda nada. Não ajuda nada. Você sabe que seu filho está assim? Ou você está passando por isso porque você fez isso? Não, para. Eu não sei disso. Eu não sei disso. Não me diga isso. Não, e é uma falta de caridade. Há muito o que desconstruir. Vamos pensar assim que havia um tempo em que se imaginava que essas condições eram processos obsessivos. Né? É um processo obsessivo. Então, nós vamos trabalhar essa questão. Mas não é. E trabalhava e continuava. Por quê? Porque é uma condição desse espírito no qual a gente vai proporcionar os melhores recursos para que haja um desenvolvimento de maior independência, de autonomia, dentro das limitações que ele tenha. Então, essas desconstruções são muito importantes. A pessoa neurotípica, né? Não diagnosticada, ela pode sofrer obsessão. A típica também pode sofrer obsessão. É. São coisas distintas. A gente, não vinculamos. 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 E outra. Com certeza. Aquilo que nós experimentamos, a reencarnação, ela tem sim uma... o objetivo da reencarnação está vinculado também à expiação, mas está vinculado ao progresso, melhoria da humanidade. É isso que nós lemos em O Livro dos Espíritos. Então, é claro que podem existir, podem, nunca generalizemos, podem existir situações anteriores que demandaram essa necessidade, mas pode ser prova. Assim é para tudo. Pode ser prova escolhida pelo Espírito. Cada um tem uma forma de pagar as contas, não é? E de evoluir. Cada um passou pelo processo de planejamento reencarnatório, não é verdade? E nós estamos aqui na condição ainda de seres endividados, não é verdade? Quer fazer uma perguntão para elas? Começar para a Larissa, depois a Elaine dá a sua experiência também. Tendo em vista isso, que pensamos que é a trajetória do Espírito, o Raul Teixeira fala lá no livro Minha Família, o Mundo e Eu, nos lembra, na verdade, né? Que o Espírito que chega, o seu filho, é um ser independente. Como é que a gente amadurece na convivência com os nossos filhos, tendo eles as dificuldades ou as limitações, ou sendo eles quem são, compreendendo assim, até onde eu vou para ajudar esse Espírito, ah, o salvo dele, e em frente, porque essa é a meta. Onde eu não vou? Onde eu amparo e sei que ele precisa de mim aqui, nesse lugar, dando suporte, que é o meu lugar de suporte. Como a gente já amadurece nisso, né? Aí, como mães e mulheres, ou talvez como professoras e doutoras e orientadoras, e também como pais, doutores e orientadores, professores, como que a gente lida, né? Para a gente saber assim, eu vou, eu não vou. Esse amadurecimento, vocês acham que vem da vivência? Primeiro eu queria ver o lar da Larissa Camila, na Serra da Psicologia, e depois a Elaine na vivência do dia a dia ali. Então, Patrícia, eu acho que esse é um aprendizado contínuo. Não existe uma receita de falar assim, não, então, até aqui vai, até aqui não vai. Primeiro porque vai depender do sujeito, do outro. Então, assim, quem tem mais de um filho sabe que cada um é um, completamente diferente. Então, às vezes, uma coisa que você fazia e funcionava melhor com aquela pessoa, com a outra não vai funcionar do mesmo jeito. Então, a primeira coisa é a gente entender o conceito de singularidade, né? Cada espírito é um, mesmo que nasça na mesma família, mesmo que sejam gêmeos, né? Quem tem gêmeos sabe disso. Nasceram na mesma família, no mesmo momento, praticamente, com o mesmo corpo físico, mas que são espíritos diferentes. Então, primeiro a gente tem que ter esse olhar para a singularidade e a nossa disposição de aprender a interagir com essa singularidade. Porque aí a gente vai achando... Uma troca. Uma troca. Porque, assim, estamos em papéis diferentes, vamos dizer assim, nessa encarnação, mas somos, antes de qualquer coisa, companheiros de jornada. Lindo. Então, estamos aqui para aprender uns com os outros. E aí, até onde eu vou, é a medida do amor. O amor, ele tem que estar sempre presente. A gente fala, né? Mesmo na psicologia, a gente larga marido. Mas filho, a gente não larga. O amor é a medida, né? O amor é a medida. Então, assim, no que a gente pode estar com aquele ser, né? E poder compartilhar com ele. E esse amor, às vezes, eu ouço muito isso. Ah, eu não sei o que fazer. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer mesmo. Porque a gente está ali aprendendo nessa vivência. Mas se a gente se dispõe a amar, o fazer vai acontecendo. Se a gente se dispõe para a relação. Eu gostei disso. E aí, eu queria só retomar uma coisa, Camila. Que você tinha falado da casa espírita. Que eu acho que é um desafio para nós. Não sei se a Eliane concorda comigo, né? A gente fala muito dessa parte da caridade, né? Da gente não julgar e tal. E isso é muito importante. Mas eu acho que... Eu vou falar da casa espírita. Mas eu acho que é um desafio da sociedade. Mas a gente, né? Como tem esse compromisso de tentar fazer melhor. Eu acho que a gente precisava trazer para a nossa reflexão. Como a gente coloca em prática as políticas de acessibilidade. E de inclusão, né? E de inclusão. Porque quantas palestras a gente vê, por exemplo, com libras. Com alguém fazendo a tradução de libras. Quantas casas espíritas ou espaços a gente vê salas de regulação. Então, assim, são questões que a gente precisa falar, né? Então, a gente tem conhecimento para isso. Então, a gente poder trazer para a nossa vivência, não só essa parte, né? Que a gente fala. Mas também trazer dispositivos, ações práticas. Para que as pessoas se sintam mais incluídas, melhor acolhidas. E de fato, a gente promova a acessibilidade. Então, eu queria só que a gente pensasse junto. Antes de passar para a Elayne, eu só queria fazer uma pergunta aí. Acho que quem está assistindo também, talvez tenha essa dúvida. Tem hora que a jornalista não sabe. Camila, o que é a sala de regulação? Ah, então. Acho que a Elayne vai falar melhor do que eu. Pode falar, pode falar. Pode entrar propaganda nessa hora. A jornalista não sabe o que era a sala de regulação. A gente tem espaços e tem dispositivos, né? E aí vai depender muito. Mas, às vezes, você tem lá o balanço. Você tem, às vezes, o pula-pula. Você tem... É uma ambiência, não é? Que promove dispositivos para que aquela criança, aquela pessoa, encontre o seu equilíbrio, né? E possa voltar para o centro. Enquanto ela estiver numa crise, ela pode ir para essa casa. Mesmo sem a crise, mesmo sem a crise. Entendi, entendi, entendi. Você reduz os estímulos, você permite o tempo para que ela se regule. Vou dar um exemplo, assim, às vezes, um peso na perna. É. Né? Então, como está toda aquela sensação desregulada, aquele peso localizado faz com que a criança consiga se regular. Ou até o espaço onde ela possa fazer os movimentos, a estereotipia, até que ela consiga se regular novamente. Exatamente, o objeto que gira, né? São coisas simples. Tem que ter, não conheço, não. Excelente, excelente. Então, se reduz... Quando ela falou de disposição, né? Para enfrentar todo esse processo, eu me lembrei do tempo. Do tempo. Porque quando nós iniciamos essa trajetória, talvez a gente vivencie uma fase que é uma fase de luto, né? Aquilo que eu imaginava e o que agora se apresenta. E aí, essa fase de luto aí tem a não aceitação, que pode ser diferente para o pai, para a mãe, ou para os familiares. Tem a barganha, né? Até que venha a aceitação e a gente possa lidar com isso. É claro que a gente... Talvez a gente perca muito tempo de estímulo nesse processo. Por isso é bom que a rede de apoio, mesmo que você ainda não tenha o diagnóstico, muitas pessoas falam, mas agora virou modismo, né? Todo mundo é autista. Não, mesmo que não se tenha o diagnóstico, apoie. Não dificulte o processo, já é tão pesado. Apoie. Porque apoiando, você chegará mais rapidamente a esse diagnóstico e se promoverá maiores recursos, como esse que ela falou da sala de regulação. Em que você... Uma vez eu estava vendo uma entrevista de uma família bem carente, falando sobre o autismo, e a mãe dizia, né? Nossa, mas esse menino apanhou tanto? Imagina a culpa dessa mãe. Então, veja, apanhou tanto, porque era o jeito que se sabia lidar com aquela situação da crise. Hoje, olha só a sala de regulação, olha o tempo que se permite. Eu estava num encontro de jovens, né? E aí a gente se voluntaria, ou as mães geralmente se voluntariam, até para promover o acesso, né? O apoio ali ao filho. E aí eu fiquei na vigia, na ronda. Eu fiquei na ronda, né? E ali na ronda eles disseram assim, ó, se você vê um jovem que está afastado dos grupos de trabalho, chama eles para o grupo de trabalho. Falei assim, ó, posso fazer um adendo aqui? Se for uma criança, né, com autismo, permita o tempo dela. Talvez ela saiu da sala só para ela se regular. Então, você está lá, você está educando. Se você conversar sobre isso, você está educando. Então, nós precisamos realmente falar mais sobre isso. É, eu acho que tem uma questão muito importante que você trouxe, é que as pessoas, né, falam agora não tem muito, não é que tem muito, é que a gente conseguiu avançar, né? Avançando o diagnóstico. Na ciência, para conseguir detectar esse diagnóstico mais recém, assim, rapidamente, para poder proporcionar esse cuidado. Porque a gente sabe, por exemplo, né, de pessoas da nossa idade que tiveram um diagnóstico muito tardio. Isso. E que vão descobrir esse diagnóstico por uma vida de sofrimento. Exatamente. De dificuldade de relação, por falta de acolhimento, por falta de entendimento da dificuldade de estabelecimento de vínculo, por exemplo. E muitas vezes essa pessoa passa como alguém que é negligente, como alguém que é frio, julgado extremamente, né? E que vem de uma história de sofrimento por falta de ter tido acesso antes a um diagnóstico, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter muito cuidado com essas rotulações e entender que o diagnóstico, ele tem um papel importante para desenvolver outros processos, não para acabar nele mesmo, né? Porque isso também é outra coisa, né? Ah, pronto. Não tem o que fazer. Tem. Não é uma condenação. Na verdade, é entender as nossas possibilidades de estímulo, de tentar dar essa criança, essa pessoa, o acesso às potencialidades dela. descobrir caminhos, né? Eu me recordo que o meu luto foi antes de conseguir o diagnóstico, porque ele levou mais de quatro anos o diagnóstico. Nossa! E aí, quando esse diagnóstico chegou, para mim foi alívio. Sim. Foi alívio, porque até então era aquela assim, mas como é que não consegue se vestir? Como não... Tem que ser essa textura, né? E aí, diagnóstico de toque, transtorno de processamento sensorial, até que chega no diagnóstico do autismo. E aí, agora eu entendo. É dieta sensorial. Então, a gente vai estimulando um pouquinho a cada vez. E tudo funciona. Porque agora eu sei o caminho. Até então, eu não sabia. Então, para os pais que estão passando por esse momento, né? E talvez até o momento de negação, entender que, às vezes, quando você se permite fazer essa travessia, você vai descobrir possibilidades inúmeras de proporcionar com que essas potencialidades que estão nele se aflorem. E eu só queria trazer um ponto, Camila, que você falou, até onde... Ah, foi você, né? Até onde ir, né? A gente vai estimular sempre. Não tem ponto final. Sim. A criança não... Ah, ela tem seletividade alimentar, não come isso, mas você vai oferecer sempre. Você vai encontrar... Às vezes, ela vai dividir o pratinho, um com aquilo que é mais pastoso, um com aquilo que é mais crocante. E a gente vai tentando. A gente não põe em ponto final nem naquela criança que terá, ou aquele jovem, ou adulto, porque o autismo está em todas as fases, que é de nível 3 de suporte, que sempre precisará de suporte. Porque o Espiritismo nos faz ver além da matéria. E talvez ele não consiga expressar tudo o que ele está aprendendo espiritualmente. Ele só não consegue transferir. Você não vê a resposta ali, mas ela está acontecendo. O Espírito está absorvendo, está aprendendo. Você jamais deixa. Olha, gente, eu acho importante muito a gente lembrar também dos recursos que a gente tem para nos ajudar a nos regular nessa condição de família, de amigos, dos principais cuidadores. Então, nós temos o passe, temos o evangelho no lar, temos a prece, isso tudo é muito importante. Mas também não podemos cair naquela armadilha de enquanto espírita acreditar que taca-lhe-passa e vai resolver numa crise, numa crise, por exemplo, de uma criança com autismo, numa crise sensorial de outras crianças, né? Então, porque já aconteceu, deu a ouvir de um palestrante espírita, num caso de uma criança que estava tendo uma crise, que a fé tinha sido pouca. Ah, meu Deus! Então, o conhecimento dele estava louco. E que aquela influenciação espiritual que estava sendo perniciosa com a criança, ela não tinha reconhecido a superioridade moral da mãe. Entende? A mãe estava lá, fazendo passe, durante uma crise, estava fazendo passe, aplicando passe, fazendo uma prece muito fervorosa ali, de uma forma muito empenhada, mas é evidente que a crise não tinha passado. E ele falou, bom, então, é porque o espírito que estava ali influenciando negativamente aquela criança, ele não reconheceu sua superioridade moral. Nossa, isso é uma violência, né? É, a violência não fala, né? É, a obrigação violenta. De caridade, não é? E talvez ele nem tenha percebido e falou na melhor das intenções. Tentando acolher. É, a gente precisa lembrar que todos nós estamos aprendendo. Todos. E a mãe, às vezes, na tentativa de resolver, aplicou o passe e com certeza a criança recebeu, mas ela ainda tem um ajuste sensorial para promover. Então, o que acontece lá em casa, muitas vezes, ele senta e fica olhando para o nada, né? Eu sento ao lado e fico olhando para o nada. Até que a conexão gere. Às vezes, uma pergunta, é o respeito. Assim funciona para ele, para outro talvez seja de outra forma. Mas, o que eu digo, nós estamos aprendendo a lidar com isso. Só que, é muito importante falar sobre isso, Camila, porque nós estamos, as pessoas conhecem o Espiritismo através de nós. Conhecem Jesus através daqueles que disseminam, né, que propagam a sua mensagem de amor. Nós precisamos ser cartas vivas do Cristo. E para sermos cartas vivas do Cristo, a gente vai precisar colocar alguns pontos de interrogação nas nossas crenças. até naquilo que a gente acha que é assim e ponto final. Para quê? Para que a gente possa ampliar essa visão. Eu acho que a vida está nos convidando a isso. No meu tempo, a gente fala assim, existia a orelha de burro na sala de aula. Veja. Então, hoje, isso já não cabe mais, lógico, né, seria uma violência e tanto, mas quem era aquele que não conseguia se comportar, que não conseguia entender, que não conseguia copiar do quadro? Quem era esse? Talvez hoje seja essa criança que está diagnosticada, né, com a hiperatividade, transtorno, né, da hiperatividade, déficit de atenção, com, né, tantas outras dificuldades, agora me fugiu, né, dislexia e tantos outros, né, quadros que a gente tem presentes e que hoje a gente tem a possibilidade de compreender e de estimular de uma melhor forma possível. Eu acho que tem uma questão importante, né, para a gente pensar que a doutrina, ela fala o tempo todo da fé raciocinada, né, e fala da importância da ciência, né. Isso. Então, a gente precisa se informar. Mesmo que não seja minha área de trabalho, vamos dizer assim, né, minha profissão é X, e aí eu penso assim, bom, não é minha profissão, não tem obrigação de saber. Temos, né, a partir do momento que assumimos uma responsabilidade como dirigentes, por exemplo, a gente precisa estudar. Sim. Precisa conhecer um pouco da diversidade humana, até para poder ajudar, para poder orientar melhor, poder apoiar da melhor forma. Então, a ciência, né, os estudos que a gente tem, eles seguem avançando, né, que nem você estava falando, imagina, 40 anos atrás, quantas crianças, né, foram, sofreram muitas violências pela falta de entendimento do que era aquele quadro, do que era a situação. Quantos colegas, né, pessoas da nossa idade, que não tiveram seus diagnósticos, aquilo que eu estava falando. Então, é muito importante que a gente estude, que a gente busque conhecimento, que a gente saiba um pouco, né, um pouco de psicologia, um pouco de medicina, um pouco de sociologia, um pouco de cada coisa, para que a gente possa, de fato, ser um instrumento maior, né, da espiritualidade, numa orientação correta. Um instrumento mais afinado, né. Mais afinado, mais útil também, né. É, e a gente fala tanto do autoconhecimento, e eu acho que esse autoconhecimento coletivo, né, a gente, enquanto uma comunidade espírita, uma casa espírita, um grupo, né, a gente reconhecer, nós temos realmente ainda limitação no acolhimento às famílias com crianças atípicas, neurodiversas, a gente tem essa dificuldade. Vamos fazer uma formação com os nossos evangelizadores. Exato, vamos promover, né, no curso. Isso, né, para a gente ter melhores condições ali também, com o pessoal que está no diálogo fraterno. Exatamente, sim. Essa autoavaliação, né, das nossas capacidades, limitações e as potencialidades, porque a gente quer ser mais inclusivo, né. Porque isso vai acontecer, inclusive, não somente com crianças, com os pais e mães, mas vai acontecer com aquele que chega à casa espírita. Muitas vezes vai ao atendimento fraterno e se o atendente fraterno tiver algum nível de maturidade em diversas áreas do conhecimento humano, ele vai localizar que aquilo que ele está sentindo é um transtorno depressivo, não é obsessão. Pode até ser que seja vinculado, como a Helena falou que eu achei muito legal, vai acontecer com o atípico e com o típico também. Então pode até que seja, mas ele está precisando de apoio de um profissional. democrático. Então assim, vai acontecer com aquele que chega e é preciso que a gente se instrua para melhor orientar. Porque aquele que sabe mais faz, Emmanuel fala, que o que a gente sente para melhor pensar e aí estuda para melhor fazer. Isso. Então, na história dos médios ele fala isso. Então, no melhor fazer, a gente reflete também a evolução, né. Eu só queria lembrar a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito. E aí, o que é isso? O pobre é aquele que reconhece a sua carência e vai em busca de recursos. E aí, quando a gente assume essa postura, a gente será eterno aprendiz. Independente se você está como presidente de uma união regional espírita, de uma casa espírita, é dirigente de um centro espírita, nisso o movimento espírita nos ajuda muito. Estar inserido é a união que nos ajuda também nos nossos enfrentamentos familiares. Quando a gente se sente parte numa coletividade, a gente tem mais forças, né. Juntos somos mais fortes. E a ciência fala isso também, como fator de proteção em saúde mental, o sentido de pertencimento. Feixe de varas. Então, isso é muito importante no movimento, né. Esse sentido de pertencimento, não só no sentido da troca de experiências, da ajuda mútua, mas no sentido de pertencimento é uma causa maior. Aquilo que a gente estava falando, né, de pensar que o nosso conhecimento, que a nossa união, é capaz de ajudar a transformar realidades, vida de outras pessoas e nesse processo, né, de apoio ao outro, é a gente que está se fortalecendo, é a gente que está aprendendo, é a gente que está se equilibrando. Então, é muito lindo isso, né, a gente pensar que deste movimento é uma troca e um compartilhar para a evolução do coletivo. Aí, Camila, a gente volta para o princípio, espírito de verdade, espíritas, amai-vos, destruí-vos. A partir dos aspectos da amorosidade que as duas trouxeram, empatia, desenvolvimento da comunicação, a gente viu a necessidade do desenvolvimento do amor em quaisquer cenários. Aí, depois, elas trouxeram necessidade do conhecimento, ela falou da ciência, ela usou todas as letras que trouxeram necessidade da instrução. Então, eu queria pedir que a Larissa falasse para a gente já ir encaminhando para o nosso encerramento, né, Camila? É. Numa família, localizamos a chegada de um espírito com uma necessidade que é atípica. Você pode dar um conselho como profissional da psicologia, se é que a gente é possível de dar conselho, mas você poderia falar, olha, talvez um caminho seja esse e depois ela entra. Para melhor receber, para lidar melhor com a vida. É. A própria conselho não é muito boa, não. É. Mas você pode... É, eu não vou acelerar, não. É, eu não vou acelerar, não. Mas será que você poderia deixar uma mensagem para essa família? Depois da Leão também. Sim, né? Conselho, né? A avó já dizia, né? Se fosse bom... Não, não, não. Eu não pedi conselho. Então, assim, é. Mas eu acho que, assim, falando dos dois lados, né? Do ponto de vista do papel profissional, mas também como alguém que tem o olhar, né? Balizado pela doutrina para a vida, né? A primeira coisa é a gente entender que não é culpa de ninguém. Porque é a primeira coisa que vem, né? De que, meu Deus, eu fiz alguma coisa na gestação ou sei lá. Não é culpa de ninguém. Sei lá. Primeira coisa é isso. E a partir do momento que a gente percebe que há algo diferente, né? Naquele ser que a gente recebeu, a gente não ter vergonha de buscar ajuda. Porque não é vergonhoso. Primeiro, não é culpa de ninguém. É uma condição que a gente tem, né? Para lidar com. E aí a gente não precisa lidar com sozinho. Então, vamos buscar profissionais que possam nos ajudar, nos orientar, que possam nos apoiar nesse processo de aprendizagem para lidar com o outro. Não precisa ser tão pesado. Não, não precisa ser tão pesado. E não precisa ser solitário. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente trazer para o nosso dia, né? As pessoas andam cada vez mais solitárias, né? Seja pelo medo de se expor, seja pela vergonha, né? E isso é uma coisa que a doutrina traz para nós. Estamos todos no mesmo barco. Todo mundo está aqui para aprender. E a gente vai aprender mais rápido se a gente se ajudar. Todos nós. Então, a primeira coisa é não pensar em culpa. Segunda coisa, não ter vergonha. Terceira coisa, não é fraqueza pedir ajuda. Ao contrário, é fortaleza. A pessoa que é capaz de reconhecer a sua carência, a sua necessidade e buscar ajuda, ela está sendo corajosa, ela está sendo forte, ela está encarando aquilo que a vida trouxe para ela e ela está percebendo que ela tem condição de mexer com aquilo e vai buscar ajuda para se fortalecer. Então, é isso. Não é conselho? Sim, mas eu acho que todas as mulheres precisam ouvir essa coisa agora. Não é problema pedir ajuda, não é fraqueza pedir ajuda. Não, não é vergonha. Eu adorei, amei, amei. Não é vergonha. Eu preciso dar uma visão hoje. Não é minha culpa, eu não preciso ter vergonha. Eu adorei. Elaine. É o cuide de você também, né? Cuidando de quem cuida. É o equilíbrio da balança da vida. A gente tem algo tão pesado, né, deste lado, a gente tem que colocar do outro lado também aquilo que nos faz bem, que proporciona aquele refazimento de forças. aí vem o esclarecimento espiritual, a rede de apoio, o tempo pra você, um banho quentinho, sossegada, qualquer coisa que nos faça bem, né, aquele tempo pra que a gente se reabasteça e a gente possa prosseguir. E tem um vídeo muito lindo sobre o autismo que é, ele é daqui da América Latina de algum país aí. E eles falam assim que quando nós estamos gestando, é como se nós nos preparássemos para uma viagem, né, ao mar. nós vamos para a praia e a gente compra biquíni, a gente compra guarda-sol, a gente compra os brinquedinhos, pra tudo pra areia. E aí quando tá pra nascer, é como se você já estivesse ali no trajeto e tem uma bifurcação. Esse caminho vai pra praia, esse caminho pra montanha. E aí aquela pessoa que te atende diz, não, você vai pra montanha e você vai subir a montanha. E ela te exige, não era aquilo pra que você tava preparado, mas ela tem belezas tão grandes e nós precisamos enxergar essas belezas e ela te faz ver do alto porque ela te faz valorizar aquilo que talvez se você não vivesse essa experiência jamais você valorizaria. Então que a gente seja grato. A gratidão ela nos reabastece sempre. Ai gente, coisa linda, emocionante. Que a gente possa, né, na nossa medida, né, se não estamos ali, se não temos alguém na nossa família com deficiência, que a gente seja essa pessoa que está à disposição pra entender mais, pra vivenciar esse amor dilatado, essa empatia, pra acolhermos uns aos outros, como a Larissa falou, né, que a gente possa perguntar em que eu posso ser útil, da que forma que eu posso te ajudar, né, isso pra dentro da casa espírita, pra vida, né, na vivência da, de sermos cristãos, que é o que nós nos propomos, né. Gente, que conversa boa, Eu quero encerrar dizendo que eu aprendi com essas três mulheres incríveis a lembrar de um provérbio do qual eu não me lembrava há muito tempo. É um provérbio oriental que diz assim, diz, sabe, que o aprendiz virou pro mestre e falou, mestre, estou com problema lá em casa. E o mestre falou, é mesmo? Ele é, meu filho é atípico, meu companheiro tem dificuldades, tem dificuldade no meu trabalho, tem dificuldade num relacionamento social, e o mestre virou pro aprendiz e falou assim, o remédio pra isso é amor. Aí o aprendiz foi embora, voltou e falou, mestre, ainda tá difícil. Aí o mestre falou pra ele assim, então o remédio pra você agora é mais amor. Então eu queria falar que eu aprendi com essas três mulheres incríveis hoje, que eu preciso sempre aplicar mais amor, pessoal. como é mais amar, né? Mais amar. Mais amar. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, a casa tá sempre aberta, a casa de Dona Maria, e a gente... Vem pra casa, vem pra casa, a gente que agradece. Sem lindas? Dona Maria, uma delícia, a gente espera vocês até o próximo episódio. Tchau, tchau.